Olá meus amigos, estamos mais uma vez com o Léo Ancún, um abraço para todos vocês meus amigos flautistas do Brasil, amigos que tocam flauta pano aqui no Brasil, no Peru, no Chile, na Bolívia e para todos os praticantes do mundo inteiro da flauta pano essa flauta pano fabriquei para meu amigo Jean, ali de Barretos, pertinho de Ribeirão Preto, São Paulo essa flauta tem 25 tubos em D maior e vamos fazer o teste com essa linda melodia, vamos lá A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL